Minha diretoria, o cara, a etapa de hoje é muito especial porque eu estou diante de, acima de qualquer coisa, de um campeão, de um medalhista de ouro, não, uma vez só não. Olimpíada, Pan-Americano, Mundial, Rally não, como é que fala? Olimpíada, World League, Pan-Americano, Pan-Americano, o fã chamado Maurício do vôlei. Prazer, Henrique, prazer. Prazer é meu, cara. Primeira coisa, antes de qualquer polêmica e qualquer direcionamento político ou conceitual, eu vou dizer para você o que eu digo para a maior parte dos atletas e de pessoas que fizeram parte da minha vida esportiva, muito obrigado por tudo que você ganhou, por tudo que você fez, eu fui muito feliz vendo você jogar, eu torci muito por vocês e eu fiquei muito feliz com as vitórias. sofri também com as derrotas, mas você faz parte, mas, cara, você faz parte de uma geração que deu muita alegria para nós. Então, muito obrigado. Para a gente é uma honra, cara, poder escutar isso, onde a gente vai. As pessoas realmente ficam muito gratas por tudo que a gente fez, mas é o nosso trabalho, como é seu trabalho, fazer isso daqui e levar entretenimento para a casa das pessoas. Não tem comparação, irmão. Você representou o Brasil, isso aí é o topo, irmão. Tu parar um país para te ver, o país inteiro torcendo por você, isso é bizarro, irmão. Isso é sem tamanho. Eu falo isso para os meus amigos, jogadores de futebol, eu falo, irmão, tem 7 milhões de pessoas paradas para te assistir. Pois é, mas você não tem noção disso, não. Ô, Rica, você não tem noção. Você está ali focado fazendo negócio, você não tem noção. Você não pensa nisso? Você não pensa. Nem como apoio, nem como motivação. Não. Eu não pensava, né? Eu tive essa resenha com o Bruninho uma vez, o Bruninho falou a mesma coisa, ele falou que na hora ali, não dá, irmão, você só enxerga os caras do outro lado, você não consegue ver mais nada. Só isso. Que loucura, né? Agora, não sei na Olimpíada, na final olímpica foi. Ah, porque aí é aqui, né? Não, o Maracanazinho, Maracanazinho não. É, Maracanazinho. Conta quem foi, não? Afinal, foi contra a Itália. Eles não iam ganhar nunca aquele jogo. Você podia botar 7 do outro lado, eles não iam ganhar. Não, e nós estávamos com fome aquele dia. Cara, vocês não iam ganhar nunca aquele jogo. Caralho, o ambiente era, porra, surreal. Foi surreal aquilo. E a gente conta, e é engraçado isso, né, cara? Porque a gente chega na Olimpíada com uma coisa na cabeça que é muito louca, né? Imagina o Brasil, o país do futebol. Quando a gente chega na Olimpíada, todo brasileiro tem a convicção do seguinte. Então, nossas medalhas. Bom, o vôlei. E os outros aqui, a gente vê onde é que tem um ônibus. O vôlei, os meninos vôlei. Imagina a pressão em vocês. Quer dizer, então, que é o país do futebol. Eu não tenho o mesmo investimento. Então, vocês, a minha medalha, você tem certeza? E aí, todos os campeonatos, tudo quanto é coisa, é assim. Vocês acostumaram mal a gente, cara. É, porque as pessoas enxergam como ficou fácil, né? É fácil o vôlei chegar. Não, fácil não, mas que os brasileiros... Eu não sei o que acontece, mas a gente é bom nisso. Eles acham que é fácil, eles acham que é fácil. Aí vai e não ganha. Aí, menino, pra quê? Mas a gente é bom nisso, eu não sei o que acontece. Na praia, pô, me sai a Maria Elisa e entra outro e entra não sei o quê. E você fala, caralho, a gente tá sempre... Aí, na quadra, troca um, troca outro e a gente tá na final. E você fala, caralho, a gente sabe fazer isso, cara. Realmente, o vôlei tem pouco reconhecimento, né? E eu acho que poderia ter mais reconhecimento, mais investimentos. Nós estamos hoje em um campeonato brasileiro que é a Superliga, e cada vez mais defasada. Estamos correndo um perigo muito grande daqui a quatro, cinco anos. Aí, nós ter uma queda no vôleibol, não conseguir chegar mais, porque a coisa tá feia, tá fácil, não. Porque o vôleibol dá pouco retorno pros investidores. A real é essa, entendeu? Então, pro cara injetar dinheiro pra ter pouco recurso, tem que amar muito. Não custava muito também a televisão parar com esse negócio e não falar o nome do patrocinador, né? Porque na hora de pedir apoio pro esporte amador, pro esporte olímpico, que eles chamam, né? Ah, é porque precisa do apoio. Tá bom, então, Rede Globo, fulaninha, beleza, então, tá. Só que chama, claro, botucatu. Exatamente. Botucatu, não, 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 não. Você não vai falar? Não, então também não enche o saco agora. É assim que funciona. Na hora de falar é fácil, né? Na hora de vir falar e mostrar o patrocinador, não quer mostrar. Então, aí eu vou te falar que também tem uma... É uma sacanagem do caralho com você isso aí. Mas no futebol eles não falam isso? Eles não falam também o nome do... Não, tem que acertar lá, irmão. É? É, tem que acertar lá. Tem que acertar. É, tem que chegar lá e falar, ó, no contrato agora eu só assino se for assim, porque pela natureza, pelo normal, eles não vão falar. Entendi. Eu me recuso, eu sempre falo isso, cara, se tiver que chamar de Comembol, Bristol, Libertadores, vou chamar. Copa do Brasil, não sei o que brasileiro, não sei se eu puder chamar, né? Vou chamar porque, cara, é o que está bancando o espetáculo que eu estou transmitindo. Quanto melhor o espetáculo, melhor o meu produto. Exatamente. É muito importante, é muito importante. Isso aí você traz investidores, né? Sim. O campeonato tem Rosa Maria, mozão, saudade. É, puta, minha mulher vai ficar brilhante, mas eu estou brincando, hein? Ai, meu Deus do céu. Então eu mereço. Brincadeira, pô. Todo mundo sabe que eu terminei com a Rosa Maria. Ah, entendi. Todo mundo sabe disso. Mas, cara, e futebol, tu gosta, Maurício? Eu gosto. Você é o quê? Aqui em São Paulo, eu sou São Paulino. Em Minas, eu sou atleticano. Você está meio fodido, meio bom, então, né? É. Mas eu não sou torcedor, assim, assíduo, não. Eu torço. Se estiver jogando, eu vejo. Senão, eu não sou igual as pessoas fanáticas, né? Que morrem, pode futebol. Agora está bom de ser fanático pelo Galo. Aproveita agora, porra. Não, mas eu não... Aproveita, porra. O Galo está em uma fase impressionante. Aproveita, cara. É uma máquina, o time está em uma máquina. Caralho, vai lá, mano. Fica fanático, vai no estádio, bota camisa. Foda-se, cara. Agora é hora. Quando está perdendo, foi a foda. Maurício, você estava na seleção, ou seja, você é muito bom no que você faz, porque ninguém fica na seleção todo esse período se você não jogar pra caralho. Então, essa parte não tem nem... Aliás, nunca ouvi. Mesmo as pessoas ficaram putas com você, eu não vi essa discussão. Maurício é um cara da seleção, não joga pra caralho. E agora você não tem um clube pra jogar. É. Isso é pânico dos clubes com a mídia? É convicção dos clubes de realmente, né? Ou tem aquele papo assim, pra caralho. Maurício, porra, eu queria pra caralho te contratar aqui, mas, porra, como é que eu vou fazer? Porra, a imprensa vai me foder. Você deve ouvir isso tudo. Você falou tudo. É isso, exatamente isso. É medo, né? De retaliação. É medo da galerinha da lacração em cima dos patrocinadores de novo. e os caras querem tirar o patrocínio, porque nós estamos vivendo um mundo totalmente absurdo, né? Você tem aí... É que eu canso de falar em todo lugar que eu vou. Você tem uma população de 85% de conservador e 15% de esquerda e desse pessoal. Mas são 15% organizado e barulhento. São 15% que vão nas empresas e que arregaçam. E a gente não. Quem os maiores consumidores dos produtos, qualquer empresa que seja, somos nós, 85% de pessoas que compram as coisas. Agora, você imagina só, Ricas, você pega uma empresa e fala assim, não, a minha empresa é conservadora, de direita. Eu prezo pelos valores, prezo por tudo. Ela vai arrebentar. Também acho. Ela vai arrebentar, entendeu? Porque o pessoal vai abraçar. Só que eu não sei por que está sendo o contrário. As pessoas investem na minoria porque acham bonitinho. Eu não sei o que é. Qual é a jogada? É porque a imprensa valida, né? Aquilo ali, né? E os artistas também, gratuitamente, acabam fazendo propaganda, né? Então, é uma jogada, na verdade, né, Maurício? Eu entendo como uma jogada assim. Veja bem, quanto custa para eu contratar o Bruno Galhaço ou a Thaís Araújo para falar do meu produto? Pô, custa uma grana. Os dois são dois putos atores, né? São bons para caralho no que eles fazem. Dependendo das posições. Exatamente, são muito bons. São bons para caralho no que eles fazem. Vamos separar, né? Custa caro. Eles são celebridades. Eles são ótimos. Eles são brilhantes e tal. Eu tenho esse dinheiro? Não. Mas e se eu fizer uma campanha que coloca lá uma causa gay e que isso vai gerar imediatamente uma reação de pessoas homofóbicas que eu vou virar vítima e o que vai acontecer? Esses dois vão pegar minha campanha e vão falar de graça para defender, para bancar a causa. É uma puta estratégia. Puta estratégia. Uma puta estratégia. Só que as pessoas... O que tem no fundo dessas coisas que a pessoa precisa entender? Você que é gay. Ele não está te ajudando, ele está te usando. Ele está ganhando dinheiro pela sua causa. Ele não está apoiando você. Ele está roubando você. O cara que faz isso. O cara que faz isso pelo racismo. Ele está roubando a sua luta para ganhar dinheiro. É só estratégia de marketing. Entendeu? E o cara, não, me sinto representante. Não, ele não está te ajudando. Ele está te roubando, caralho. Então, aí tem esse clima de merda que a gente vive que você não pode achar isso, você não pode achar aquilo. E você contou que você foi cancelado pela Fiat. É, a Fiat é verdade, as duas. Eu fiquei chateado para caralho porque eu sou ferrarista. A Fiat tinha coisa com a Ferrari até o outro dia não deu. Mas, enfim. Os brasileiros se mobilizaram a mandar e-mails para a Fiat para pedir que você saísse do grupo. Ligar, Riga. Ligaram. Ligaram aqui na Itália. Na Itália, esse cara ligou. E aí a Fiat... Você sabe como é que foi essa conversa? O que a Fiat disse com o teu presidente? Não, eles falaram, pediram, retratação e medidas mais duras, severas, que era a minha demissão. Entre linhas, é isso que eles queriam, a demissão, mandar embora. Mas o que acontece? O que eu vejo? Essas grandes empresas, a parte ali do marketing dela, a parte de publicidade, ela está dominada pela esquerda. Porque antigamente a gente não queria mexer com publicidade, marketing, você não queria mexer com isso, eles foram tomando conta. Então, o viés dele é esse, dessas grandes empresas é tudo esse. Não adianta, por exemplo, tem empresas aí que a faixa de pedestre dentro da empresa é o arco-íris, as cores do arco-íris. Você imagina como que é o pensamento dessa empresa. E aí o majoritário lá da Fiat liga, não, nós vamos vender carro, não se mete nisso aí, não. Nós estamos entrando para vender carro. E aí já, como eles fizeram muita pressão no clube, todos os patrocinadores ali, falaram em tirar patrocínio até do feminino e da base, Então, ficou insustentável o negócio. Eu falei, me ligaram, falaram, nós vamos ter que... Não tem problema nenhum, não. Só que vocês estão abrindo um precedente aqui hoje absurdo. Hoje a opinião está sendo calada, a minha opinião está sendo calada por algo que eu falei em defesa de uma pauta conservadora. E você não ofendeu. E eu não ofendi ninguém, nunca fui... Como é que foi a tua frase mesmo? Você lembra exatamente? Não, como é que é, gente? É só um desenho. Vai ver nessa onde vamos parar. E era um desenho que o Superman era gay, não é? É, os dois se beijando. É um conteúdo direcionado para criança, só quem é pai vai entender isso, a preocupação... Eu entendi o seu ponto. Entendeu? Eu entendo, e já falei isso em vários vídeos e tal, eu entendo o que você quer dizer. Eu tenho vários amigos que têm a mesma preocupação. Se eu fosse pai, provavelmente também teria. Mas eu entendo também que, cara, a gente não vai conseguir voltar a isso. Porque, assim, como virou uma coisa normal e está tudo bem aceito, está tudo razoavelmente caminhando para ficar bem resolvido, cada um faz o que quer e tudo bem, vai ter que se incluir naturalmente... Não, cada um faz o que quer até certo ponto. Não, nesse ponto... Mas não queira influenciar as crianças, não queira se meter... Mas não vai se tornar normal, por exemplo, uma novela. A novela retrata o dia a dia. A partir do momento que no dia a dia, hoje é absolutamente normal... A novela é outra coisa, a novela é outra coisa que é uma coisa doutrinadora. Mas como é que a gente faz para tirar? Você faz o seguinte, você vai fazer um curso com 30 pessoas durante 15 dias. Você acha que você não vai se moldar naquele curso? Você não vai mudar? Vai. É lógico que vai. Então, aí você tem uma novela que ela fica um mês passando, as pessoas assistindo, sendo doutrinadas, e várias novelas naquele mesmo... As pessoas... Perdão. Mas não é real. Pega um paninho lá para nós. Tem um paninho, alguma coisa? Não é real. Pô, pela primeira vez o convidado que derruba, porque sou eu sempre. Hoje eu estou ficando... Eu fiquei até feliz agora, cara. Sou eu sempre que derruba a porra do café ou da água. Hoje, pô, você quebrou meu lugar. A novela, como filme, ela é uma representação do mundo, para que você se identifique. Não dá para você tirar mais os gays e tal. Não dá para isso não existir. Não. Eu acho que o teu ponto é ser um super-herói infantil. Exatamente. Exatamente. E aí você acha que o super-herói não pode ter esse... Não, um conteúdo direcionado para a criança, que eu estou falando. Entendi. Entra, Marcininha. Aparece, Marcininha. Desculpa, eu, Marcininha. Perdão. O Maurício é muito destabanado com a mão. Eu sou. Olha o tamanho da mão. Ele não tem habilidade com a mão. Ela está de forma. Ele tem muita dificuldade com a mão, Marcininha. Ele tem... É difícil para ele. Oh, meu Deus do céu. Obrigado, querida. Estou nem acreditando que não fui eu hoje. Vou sair desse estúdio intacto. É sério, já derrubei água no programa as quatro vezes. Só que uma delas foi na direção do entrevistado. Obrigado, querida. Porque realmente eu quero chegar no teu ponto, porque eu, diversas vezes, eu mesmo não entendi claramente. Teu ponto é, não é que não pode ter um casal gay no filme. Porque é normal e, portanto, tem que estar passando. O teu ponto é, o que é infantil não pode ter homossexualismo. Exatamente. Mesmo que seja uma forma de educar do tipo, você vai conviver com o gay, você tem que acertar o seu pai. Não, aí é a questão do pai educar. Aí não é questão de mim de educar seu filho nem escola. É a questão do pai e mãe. Falar, ó, existe isso aqui. Como eu já expliquei para o meu filho mais velho, meu filho mais velho tem nove anos de idade. Falar, ó, a vida é assim. O papai e a mamãe acreditam que isso, que é o certo. E que Deus acredita que isso é o certo. Ele vai para a igreja, então. Ele tem noção, mas nós respeitamos todos, a opção de todos. O que quiser fazer é para fazer. Mas a gente acredita que é dessa forma que tem que ser a vida. Então tem um fundo religioso grande na tua igreja? Tem, tem. Talvez, então, a gente esteja debatendo muito mais um direito a você ter um pensamento dentro da tua religião do que necessariamente alguma coisa relacionada à homofobia. Não, eu fui criado dessa forma, né, Rico? Eu sou, morei na fazenda até meus nove, dez anos de idade, mudei para a cidade. Então, o meu pai e minha mãe me criaram dessa forma. Assim como seu pai e sua mãe me criaram de outra forma. Então, eu fui criado assim, é assim que eu penso e é assim que eu quero criar meus filhos. A hora que ele, por exemplo, Deus Olive Guard, acontece um negócio, ele escolhe fazer as coisas, o problema é dele. Eu fiz a minha parte com ele. Mas, Deus Oliveira, seria tão terrível para você se esse seu filho fosse gay? Não, eu vou te falar a verdade, que eu não ia gostar, não. Eu não ia gostar. Eu acho que você está sendo sincero, acho que a maioria das pessoas responderia isso num barco. Eu ia amar, eu ia continuar amando ele da mesma forma, só que eu ia ficar meio ressentido. Você ia ficar meio chateado. É, ia ficar meio chateado. Talvez pela perspectiva de ser avô, daquela coisa toda, da família tradicional. Exatamente. Mas isso aí não quer dizer que eu seja preconceituoso, não. É que eu queria que ele seja homem, que ele case, que ele construa a família dele, entendeu? Com a mulher dele. Mas isso é o que eu penso. É o que eu penso dessa forma. Minha filha também. Minha filha tem três aninhos. Se ela quiser escolher a vida mais para frente, agora não. Agora ela não tem esse direito ainda. Ela não tem esse discernimento, nem ele. Tu viu a América que está dando lá na Flórida? Não, não vi não. O governador lá da Flórida botou uma lei... Está dando briga com a Disney, irmão. O cara fez uma lei lá falando, não pode nada sexual, até criança e 12 anos. Não tem esse tema até 12 anos. E a Flórida é um estado razoavelmente conservador, a maioria das pessoas apoiaram. Começaram a cobrar da Disney. Tipo, e aí, Disney? Tu está nessa? E a Disney, evidentemente. Não, imagina. Aí parece que o governador da Flórida, não sei se a história é exatamente essa, mas fala assim, então faz o seguinte, sabe aquele imposto que vocês são livres de pagar? Começa a pagar, então. E aí deu confusão, porque porra, a Disney é que sustenta a porra da Flórida. Mas, por outro lado, eles não têm como tirar a Disney para outro lugar. E para o outro lado é um acordo. Mas está dando uma confusão do caralho isso aí lá. Esse aí é o progressismo, né? É o progressismo, Rico. É mundial, é mundial, mas... Eu tenho uma dose dessa história que eu concordo com você, que é a história... E aí não vai entrar a parte gay, não. Vai entrar a parte sexual. Tipo assim, eu acho que uma criança não precisa ter contato com nada disso. Não precisa. Nada disso. Eu não tive quando eu era criança, você não teve contato com isso. Até porque não tem discernimento. Não tem discernimento. Não dá para uma criança de 12 anos chegar e falar assim, papai, eu sou... Eu quero ser trans. Você não tem a menor ideia do que você está falando, cara. Entendeu? Não tem como. É muito louco isso, você imaginar que a criança tem que fazer isso. Essa parte eu concordo com você inteiramente. Só que assim, eu acho que não é só a parte do gay ou hétero. É a sexualidade, de forma geral. É. Eu acho que a criança não tem discernimento para isso. Vai brincar de carrinho. Porra, não é isso. Exatamente. Vai ser puro. Mas eles querem colocar, entendeu? Eles querem de todas as formas colocar. É assim, eu sou casado. E eu não gosto de chegar na frente de criança, na frente de outras famílias, ficar beijando a minha esposa, ficar agarrando a minha esposa. Eu não gosto. Porque isso é respeito. Você não precisa mostrar isso para os outros, nem para as crianças. Nem é beijar a minha esposa na frente dos meus filhos. Eu beijo. Eu não quero que ela fique vendo aquilo ali. Porque se desperta de curiosidade. Criança é uma esponja. Tudo que você joga para ela, ela absorve. Na hora. Entendeu? Então, o meu filho tem contato com o TikTok, essas coisas. Eu rastreio tudo. O que ele vê, o que ele pode ver, o que ele não pode ver. Porque eles estão em todos os lugares. Em todos os lugares eles entram e colocam para as crianças verem. O objetivo deles é as crianças. O objetivo da esquerda é doutrinar as crianças. É a única forma de eles conseguirem continuar, tentar continuar nesse progressismo aí. O meio do vôlei é um meio... Porque no vôlei feminino é muito comum a mulher ser gay. Dos dois. No masculino também? Também. Mas é um meio mais de direita? Ainda assim? Não. Ali é... Eu vou te falar que ali é muito equilibrado, mas é mais para a esquerda. É mesmo. Jogadores de vôlei são mais esquerda do que... Tinha essa impressão contrária. Centro-esquerda. Centro-esquerda. Eles não são muito conservadores assim, não. Porque, na verdade, você tem um esporte que ele... Ele tem muito gay, né? De mulher e homem tem muito gay. Então, não tem como se posicionar conservador num esporte desse. Mas aí, como é que era o teu dia a dia no meio do vôlei? Normal. Normal. Brincava. Ria. Normal. Nunca. Desde 15 anos que eu moro fora de casa, hein? Sim. Desde 15 anos que eu jogo com homossexual e nunca teve problema nenhum. Pelo contrário. Por exemplo, o Douglas, que entrou na tua polêmica forte. Como é que era o teu relacionamento com ele antes da polêmica na seleção? Ótimo. Ótimo. Sério? Sério. Você brincava com ele, ele com você e tudo na boa? Tudo na boa. Tudo na boa. É que eu sou bruto, né? Talvez eu fiz alguma brincadeira que eu não tenha gostado, né? No passado, mas a nossa relação era ótima. Nunca teve problema nenhum. Dentro da seleção, o Taubaté, nós jogamos juntos também. Nunca tive problema nem com ele, nem com ninguém. Mas eles não têm culhão para chegar e falar, não, eu conheço o Maurício, joguei com o Maurício e nunca foi homofóbico, porque ele não é homofóbico. Nenhum falou. Ninguém. Então, você percebe que não é pela causa, né? Você achou trairagem? Eu não sabia dessa boa relação com o Douglas, você está me contando agora. Você achou trairagem nele? Eu não esperava, não. Tendo convivido com ele. Eu, sinceramente, não esperava, não. Mas eu percebi que ele já estava fora da casinha, né? Ele estava fora de... Ele queria outras coisas, não queria mais voleibol, não. É, acho que hoje, especificamente a semana passada, acho, né? Ficou bem claro que tem alguma coisa errada, né? Porque ele, com 26 anos, largou a seleção. Você, com 33, adoraria estar lá. Nossa Senhora. Ele largou o clube na Itália e ninguém falou nada. Isso me incomoda o povo. Eu não conheço o Douglas. Na verdade, ele usou, por exemplo, a Olimpíada, né? Ele ficou sambando em cima da cama lá com o uniforme da seleção brasileira. Não sei se você acompanhou ou viu isso. Aquilo ali foi o boom, né? Que começou a crescer nas redes sociais, aquele monte de gente seguindo e tal. Talvez ele tenha perdido o Norte. É um bom jogador, é um ótimo jogador. Então, talvez tenha percebido que dá mais dinheiro sendo digital influência. É, talvez tenha percebido isso. Que ele estava ganhando mais dinheiro sendo digital influência. Mas aí você não tem a paixão pelo negócio. Porque eu amo jogar. Eu amava jogar voleibol, cara. Amava. Era tudo que eu sabia fazer. Não fala no passado, assim, pô. É. Eu acho que, para mim, vai ficar só as lembranças agora, né? Você acha que você não vai voltar a jogar? Eu não vou sair do voleibol, mas de outra forma, né? De outra forma, eu quero estar no voleibol. Eu tenho uma escola de vôlei faz sete anos. E é assim que eu quero estar. Minas Gerais inteira, no Brasil inteiro, eu quero levar. Porque eu acredito no esporte. Acredito que o esporte muda. Ele mudou a minha vida, mudou a vida de muita gente. Eu vim do nada. Eu vim lá de baixo. E muitos atletas vieram lá de baixo. Por mais que a criança, adolescente, não vai virar um jogador de alto nível, de vôlei, de futebol, de basquete. Ela vai virar uma pessoa melhor. Ela vai saber trabalhar na equipe. Ela vai saber trabalhar. E equaliza a questão social. Você pega o moleque da classe média e da classe baixa. Ali dentro da quadra, ele diz... Está tudo junto. Então, isso aí, para mim, é o mais importante. Eu estou triste de ver você falar com esse tom de que não vai voltar a jogar. Eu achei que você tinha no teu plano de voltar de volta. Eu gostaria muito. Eu teria mais cinco, seis anos em alto nível jogando. Você estaria na próxima Olimpíada? Estaria. Mas, hoje, a minha missão é muito maior do que isso, eu acho. De quantos seguidores para quantos você foi? De 240 mil para 2 milhões e meio. Então, quer dizer que uma polêmica na internet vale dez vezes mais do que você fazer a sua história com medalhas como você fez. Isso também é muito louco, não é? É muito louco. Não dá para entender, não. Eu falo isso, não desmerecendo de jeito nenhum, mas quando o Whindersson foi lutar com o Popó, foi legal, né? Todo mundo assistiu, divertido e tal. Foi interessante, entretenimento, legal. Mas eu comecei a ouvir que o Whindersson ia lutar com o Popó. E eu comecei a ficar... Eu falei, gente, espera aí, você está falando de um cara que bateu o recorde do Mike Tyson. Um cara que é tricampeão mundial. Esse cara, a atração é ele lutar contra... Ele é o coadjuvante. Exato. Numa luta de boxe. Eu falei, cara, o Brasil é muito louco, cara. Caralho. É cultura, é cultural. É cultural. É cultural, mas é louco, né, cara? Porra, meu irmão. Por exemplo, nos Estados Unidos, você pega um atleta desse, igual o Popó, o cara é ovacionado. A gente tem essa cultura de meio que ignorar, né? Ah, ganhou, legal, oba, festinha, agora ninguém lembra. Daqui quatro anos, se você ganhar de novo, você serve. Se você não ganhar de novo, a gente lê, deixa você falar. É muito injusto isso, né, cara? E aí você vê que numa polêmica, por causa de uma causa que não tem nada a ver com o vôlei, Não, aí a pessoa lembra, né? Que você é jogador de vôlei, que você é da seleção, aí eles lembram. Mas realmente é muito louco. É questão cultural. Eu queria muito que a gente aprendesse com os Estados Unidos como que funcionam essas coisas, tanto do esporte quanto na questão da polícia, do exército, porque lá é muito respeitado, né? É a cultura dos caras, é muito... Durante o teu processo aí de cancelamento, que eu sou profissional nisso, você, o Felipe Andreoli, da Globo, arrumou um problema pra ele, né? Porque ele te encheu de porrada e foram lá e acharam os tweets dele dizendo que, mostrando o que ele fez, era pior, né? E aí ele veio lá, não, porque eu amadureci, que é aquele papo que, né? E aí vem aquela questão, que inclusive eu escrevi um texto na época sobre isso, falando assim, mas peraí, então você teve direito de amadurecer, mas o outro você quer matar? O outro você não pode esperar... Ah, entendi, aí não é certo, porque se tivessem matado você como você está fazendo na primeira, você não tinha amadurecido, você não estava lá por hoje, pra falar o que você está falando. Então, pô, você está sendo um cuzão, né? Porra, caralho, você está falando que você teve uma segunda chance, e agora você está tirando a segunda chance do outro? Porra, né? E, enfim... De lá pra cá, muita coisa mudou, né? Você recebeu apoio, você recebeu porrada, você viu hipócritas caírem, como nesse caso, né? E tudo isso mudou. Na sua cabeça não mudou nada? Você continua achando a mesma coisa? Você escreveria a mesma coisa? E nada disso mexeu com você? Nenhum argumento mexeu com você? Olha, Ricardo, eu continuo pensando da mesma forma. Se hoje eu tivesse que passar por tudo de novo, eu passaria. Você se arrepende de ter, pelo resultado, no vôlei? Ou seja, por você ter perdido o vôlei? Não, eu não me arrependo. Não se arrepende? Não me arrependo. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Quando eu estiver com 50, 60 anos, 70 anos, eu vou olhar para trás, vou ver meus filhos e meus netos, vai saber quem que o pai dele foi, quem que o pai dele ou o vô dele foi, e quem que o pai dele ou o vô dele defendeu. Qual que foi o legado que eu deixei? Eu vou defender aquilo que eu acredito ou eu vou me omitir? Então, isso aí, para mim, é o mais importante. Vôlei foi tudo na minha vida, é tudo na minha vida. Só que hoje, se eu tiver que voltar para o cabo da inchada, e carpir o lote, e desbrotar a pasto, para mim não muda em nada. Para mim não muda em nada. Eu vou fazer da mesma forma. Mas o que eu acredito, eu vou continuar defendendo. Você é calmo assim como você, quando eu estou te conhecendo agora, sempre? Sempre, sempre assim. E nesse momento, o que aconteceu? Eu fiquei calmo também. Você ficou tranquilo? Sossegado. O problema foi minha família, né? Minha esposa, minha mãe, meu pai. Você não perdeu a linha? Você não teve que tomar calmante? Jamais, não. Jura, cara? Você não sentiu? A minha vida me fez muito cascudo. Eu sou muito cascudo, aguento pressão, muita pressão. Isso aí, para mim, não foi... Foi difícil eu ter deixado as quadras. Isso aí, para mim, foi difícil. Mas a pressão, essa polêmica, não... E eu ter que blindar toda a minha família, né? Para eles não se sentirem... Nossa, não é só você. É só a mulher chorando todo dia, querendo ir embora, querendo te largar. E a sua mãe ligando preocupada. Seu pai... Como é que a sua mulher queria te largar? Queria. Com a justinária? Queria. Porque ela não aguentava a pressão, né? Não aguentava, não estava preparada. Sim, ela estava apanhando junto. Estava apanhando junto. Eu, calma, vai passar. Isso aí é assim mesmo. E aí eu fui acalmando, acalmando, até que passou. E ela é da tua igreja? Ela pensa como você? Ela concorda? Pensa como eu. Da mesma forma. Pô, tu quase separou, cara. Caralho, que estilhaço que teve em volta, né? Negócio que é só uma... Não, tu quase fodeu a tua família. Mas isso aí... De exemplo para o Brasil inteiro. Porque o que eu falo que aconteceu? Você pega... Você pega e vai o Rick Aperroni. Rick é um cara foda. Todo mundo conhece, respeitado. Um cara que tem voz ativa. Aí você vai e fala alguma coisa e isso é cancelado. Ou seja, você é calado. Você não fala mais. O que um cara que te assiste, que te admira, vai pensar? Que é um trabalhador comum. Caralho. Fizeram aquilo com o Rick Aperroni. Imagina comigo, o que ele não vai fazer? O cara fica calado. Isso aí chama a espiral do silêncio. Eles silenciam as pessoas através dos grandes, entendeu? Verdade. Então, é muito louco, cara. É muito louco. É quase que nem um traficante matar um no pneu para dar exemplo. Exatamente. Pegar esse aqui que é para todo mundo entender que não vai... E todo mundo fica... Tem que ficar caladinho. O cara não pode dar opinião, não pode falar mais nada. Ele não pode discordar. E é verdade, porque a direita no Brasil é muda. É, é desorganizada, muda. E está começando a engatinhar agora. Estou participando, estou rodando o Brasil inteiro, Rick. Participando de eventos conservadores, levando, falando com as pessoas, da importância. Porque durante muitos anos estamos calados. Trinta anos estamos calados, aguentando tudo. O progressismo vindo, essas coisas vindo, a gente aguentando e sabendo lidar. Mas eu acho que chegou a hora de se posicionar. Chegou a hora de falar, não, eu acredito nisso, eu defendo isso. Minha família não, mexe não. Meus filhos não mexem, não. É, eu sou da mesma linha. Vai dar uma porrada comigo aqui. Ah, mas a tua... Parou? Comigo. Então, é isso. E não. É isso. Por mais que você pense de uma forma diferente da minha, mas a gente tem que ter princípios e valores inegociáveis. Tem que ter. Porque senão você se perde. Eu acredito em Deus, você não acredita. Então, para mim, se eu não tiver alguém, ou Deus, assim, que me dê o norte, que eu pegue a Bíblia, leio, porque o meu norte é Deus. Tudo que eu tenho na minha vida, que eu conquistei, um cara que saiu de Iturama, Minas Gerais, Limeira do Oeste, da Fazenda. Onde é que fica essas ideias? Fica Triângulo Mineiro. No Triângulo Mineiro ali. Acho que eu nunca passei a ir lá. Para chegar na Seleção Brasileira, ser campeão olímpico. É foda. É Deus, moço. Não tem outra coisa. Óbvio, tem o meu trabalho, a minha dedicação, mas as coisas... Tem a tua também, vai. As coisas aconteceram naturalmente. Quantos talentos ficaram para trás? Sim, sim. E eu nunca fui talentoso. Eu não me enxergo como talentoso, Ricardo. Porra, Maurício, está maluco. Não, eu não me enxergo. Eu me enxergo como esforçado. Tem dois tipos de atleta. Quando você derrubou o café, realmente, eu vejo que você não vai para a mão. É, eu não sou, eu não sou. Tem dois tipos de atletas. Os talentosos, você convive no meio do esporte, você sabe muito bem disso. Os talentosos e os esforçados. Normalmente... Quando junta os dois é o Cristiano Ronaldo. Exato, quando junta os dois. E quando você tem um talentoso, preguiçoso e um esforçado, os esforçados, geralmente, ele ganha. Ele sai na frente. Mesmo se for ruim, ele dá um jeitinho. Ele dá um jeito. Tem um amigo que falava uma frase para ele, a única coisa que supera o talento é a vontade, nada mais. Eu falava, não, cara. Eu até briguei com ele. Ele falou assim, não, nada supera o talento. Ele falou, não, peraí, eu não falei que vai superar sempre. Eu falei que é a única possibilidade dele. Eu falei, ah, tá, entendi. Realmente, faz sentido, é isso. No final das contas, a única vez que você vê o talento perder é para uma... Eu já vi muito. Eu já vi muito talento ficar para trás. E cara que era mediano, esforçado, disciplinado, chegar. Tudo bem, não chega no topo, mas chega onde o cara queria. A sua fé é muito forte na tua linha de pensamento, nos teus princípios. A religião está muito forte dentro disso. Como é que você lidaria, por exemplo, e aí vai um ateu perguntando, porque é ótimo. Como é que você lidaria, por exemplo, se outra pessoa tivesse as opiniões totalmente contrárias às suas, por convicção religiosa? Eu respeito, é. É igual eu te respeito. Se eu não acredito em Deus, eu te respeito. Não, mas se eu não acreditar em Deus, não muda os meus... Não me coloca em contraponto com você. Eu penso muito parecido com você em várias coisas. Mas vamos falar, outra religião, você está falando. Uma pessoa que acredita em outra religião e acredita em outros princípios que não sejam meus. A religião do cara diga que não, que as crianças têm que tomar uma decisão... Estou viajando, tá? Tomar uma decisão sobre não sei o que... Aí você vai falar, porra, a minha religião diz que não, a dele diz que sim. Onde é que você acha que o Estado deveria se posicionar? Ou seja, a religião pode fazer parte da legislação? Não, eu acho que nós estamos falando de duas coisas diferentes, né? De religião, de Estado e família. Então, mas é que são conceitos individuais. Você pode ser conservador ou não. O meu ponto de vista é assim, questão de educação sexual, qualquer tipo de educação familiar, é a família que cuida. Não é religião, não é nada. Independente da sua, da dele, da minha, quem cuida da educação dos filhos, orientação, são os pais, entendeu? Então, assim, o cara é pai, ele defende o que o filho dele tem que mexer com outras coisas. Eu não vou forçar ele a fazer o filho dele fazer o que eu acredito, não. O problema é dele para lá, entendeu? Mas agora, eu não quero que imponha em cima... Mas aí, quando você vem para a lei, por exemplo, porque a gente está falando da Flórida agora, quando vem a lei, a lei deve considerar a religião ou você acha que a lei tem que falar, ó, foda-se as suas fés, a tua e a tua, e eu vou fazer uma regra aqui que ignora as suas religiões. Porque imagina a situação de quem vai legislar isso, né? Você tem a sua fé e a sua fé te bota nesse cenário, o outro, pode ter outro e vai falar, por que a minha vale menos que a dele? Você fala assim, ah, realmente, eu não posso... Então, não pode se considerar religião dentro de uma lei. Ou você acha que deveria? Eu acho que deveria. E aí, a gente tem que adotar uma religião como oficial? Não. Por exemplo, o catolicismo e o evangélico, né? São duas religiões, as majoritárias no Brasil hoje. Uma acredita em santo, a outra não acredita em santo. Só que ambas têm um viés muito parecido, que é Deus, é um Deus só. E família, Deus, família. Então, é essa base que vem dando certo há muitos anos, milhares de anos, Vícaro. Tem que ser baseado. Você tem que ter uma religião, o Estado tem que fazer suas leis, sim, baseadas na religião. Por que vem dando certo durante tanto tempo? Mas aí ele vai estar validando uma religião e invalidando a outra. Não. Eu não acho, não. Você acha? Eu acho, porque eu acho que o outro cara vai ficar puto. E o cara que está falando não tem religião. Eu acho que o outro cara vai ficar puto. Você acha, por exemplo, faz umas leis baseadas no catolicismo, no evangélico, nas pessoas, essas crenças que são do bem. Você acha que as outras vão achar ruim? Eu acho. Eu acho que o cara pode falar assim, pô, vem cá, então por que não tem uma lei aí que me permite fazer minha macumba lá de madrugada, sei lá, na rua? O cara fala assim, porque não pode jogar o lixo no seu. Ele fala, tudo bem, mas também não pode ser contra o homossexualismo e a religião lá está permitindo. Olha que conflito foda. É difícil. É foda, né? É difícil. É, tem que arrumar um meio termo aí. Não dá para agradar todo mundo também. Se for agradar todo mundo, tudo quanto é tipo de... Você não consegue. Você tem que ter uma linha aí para poder seguir. Tudo que você faz hoje em dia, você vai desagradar metade? Não, qualquer coisa que você fala, você desagrada metade. Hoje em dia está difícil para caramba. Agora você imagina num país... Se você gostar de estar no ninho, vai aparecer um monte de... Não, você imagina num país de 200 milhões de pessoas, se agradar todo mundo. Não, esquece. Menor chance. Você, eu já falei aqui do seu ponto, do seu ponto de vista, você já esclareceu que era mais em relação às crianças mesmo e tendo a entender perfeitamente o que você está dizendo. Eu também acho que não tem que sexualizar crianças. Não tem condição, não tem capacidade de entender do que a gente está falando. Nesse processo todo, obviamente, teve gente que te apoiou, teve gente que te frustrou. Quem é que foi cuzão contigo aí que você fala, porra, meu irmão, esse cara se posicionou contra mim e não era assim. E quem foi pica contigo se eu for pôr esse cara aqui mesmo? Ninguém, na verdade, se posicionou ao meu favor, né? Assim, do meu ciclo ali que eu estou falando. Só em off. Porque tem que ter peito, meu amigo, não é meter a cara assim, tem que ter peito. Mas eu recebi muito apoio em off dos meus amigos aí que eu considero. Principalmente o Wallace, o Wallace, o Wallace, o meu irmão, o Johnny. Porque a gente tem poucos amigos na vida, né? Você tem muito colega. Então meus amigos, eles realmente me apoiaram, no momento difícil. Minha família me apoiou. Mas o mais interessante são as pessoas que nunca me conheceram. sabiam que eu era jogador de vôlei. Essas tiveram coragem de ir nas redes sociais, se posicionar. Isso aí foi muito importante. Você não esperava, né? Nunca, nunca esperava. Eu nunca esperava que ele ia dar uma repercussão daquela. Você sabe de onde partiu a repercussão? Não sei, não. Quem estourou a bomba? Não, não sei, não sei. Nunca foi atrás de saber? Eu também não sei, não. Quando eu vi já estava estourado. Mas eu queria saber quem foi o primeiro que pegou e... Bum! Olha só! Não, eu não sei. Eu não sei quem foi, não. Mas isso aí criou... As pessoas, elas se amedrontaram. Porque elas viram, pô, está acontecendo com o Maurício, jogador de vôlei, da seleção. Essa tese do espiral é perfeita. Entendeu? Se o Maurício... Elas se sentiram com medo e... Se o cara da seleção, está sem jogar. Pô, vou eu? Não vou. Não vou. É exatamente isso. Exatamente isso. E quando você sai na rua, tirando a rede social, o que você recebe? Você recebe mais... Só coisa boa. Não, eles são covardes, rica. São covardes. Nunca. Primeiro que eu tenho 2,8, né? É, não. E eu sou meio bruto. Eu não aliso. Xingar é meio difícil. É. Parei de ter lá que eu tenho 1,85. Galera já olha para mim com medo. Falei, beleza. Aí chegou o Maurício aqui, eu falei, caralho. Se ele me chamar de cuzão, eu viro cuzão mesmo. Falei, porra, caralho. Eu fui no shopping, eu fui no shopping, eu vim aqui dar uma entrevista ali para Antônia Fontenelle esse dia, e eu fui no shopping, e um shopping lotado de homossexual, né? E eu, com a minha esposa, meus dois filhos. Foi no frecaneca. Eu acho que eu não sei onde é que é, não. Eu põe no GPS lá e fui para lá. Rapaz, e eu falei, hoje vai dar problema aqui. Hoje os caras vão... Nunca, nem, nunca ninguém falou nada para mim. É, mesmo. Pelo contrário, onde eu chego é só... A gente só está empurrada na vida real. Ninguém tem peito para chegar e falar na sua cara. Porque, assim, agora, ao contrário, tem muito. Onde eu chego, Maurício, estamos juntos e tal, penso igual a você. Porque as pessoas, elas ficaram com medo disso acontecer com elas. Você imagina só, Rica, você é um pai de família, você tem dois filhos, três filhos, e você trabalha em uma empresa, você ganha dois salários. Um salário que você tem que sustentar todo mês ali, pôr comida na boca dos seus filhos. Aí você vai e fala alguma coisa na sua empresa, você é mandado embora, do dia para a noite. Rapaz, isso é caso de o cara querer se suicidar. Estive com um monarca aqui. Ontem eu falei para ele, eu falei, monarca, eu achei que você ia se matar, Bruno. Pois é. Porque foi muito pesado, tipo, a se parecer que o cara tinha matado uma pessoa. Eu falei, caralho, ele falou uma besteira bêbado. Tá bom, gente, xinga, critica, mas peraí, cara, pô. Não tem limite, né? Caralho, acabaram com a carreira, fizeram com a tua. É muito exagerado isso, cara. Até para o outro lado, tá? Se a pessoa errar do outro lado e falar, não, eu acho que... Também não tem que acabar com a pessoa, não tem que fazer isso. Realmente, o mundo está muito louco. E agora a tua família está em paz, está tudo bem? Está tudo bem, está tudo bem. Todo mundo já parou de sofrer com os teus filhos. Já, todo mundo bem. Meus filhos eu mandei embora, né? Quando aconteceu, que explodiu mesmo, eu mandei isso para Riachim. Para blindar ele de tudo que estava acontecendo. Para eles não ficaram saindo. Então, eles nem sabem direito o que aconteceu. Eles nem acompanharam. Não. Porque eu não quero, né? Que eles ficam... Imagina, na escola. Puta que pariu. Então, mas graças a Deus está tudo... Está tudo certo lá em casa. Minha esposa está bem. Meus filhos estão bem. Estamos em Turama, né? Estamos morando em Turama. E eles moram lá. E eu moro no mundo. Faz 25 dias que eu não vou em casa. Mas a missão é muito grande que eu tenho pela frente aí. Porque agora você se tornou uma bandeira de um pensamento, né? E você entrou para a política. É. Acho que mais do que a política, eu me tornei uma voz para aqueles que não têm peito para falar. E agora você está em campanha, entre aspas. Pré-campanha. Pré-campanha. Você vem para deputado. Pré-candidato a deputado federal por Minas. Então, hoje eu vejo, assim, tudo que acontece, qualquer assunto que apareça na televisão, na mídia social, as pessoas mandam mensagem perguntando qual que é a posição do Maurício Souza. O que o Maurício Souza pensa? Ou seja, a responsabilidade de cada palavra que eu tenho para falar que eu vou influenciar muita gente a partir do meu... Sim, você vai atingir milhões quando você abre a boca. A partir do meu posicionamento. Entendeu? Então, agora eu tenho uma responsabilidade muito grande, e uma missão muito grande. Mais do que a política, é a voz. As pessoas... É isso que elas falam para mim. Você é a nossa voz. Então, eu estou... Estou aí. E você está preparado para entrar no meio mais sujo que existe? Não, estou preparado. Não, estou bem preparado. Você tem medo do que você vai ver? Medo, não. Medo nenhum. Você sabe. Você sabe o que você vai encontrar. Eu sei o que eu vou encontrar. Eu sei. Isso vai ficar muito desiludido. Eu sei. Não, assim, mas... Você vai, porque tem dois perfis. Olha, para você ver. Vamos colocar um parênteses aqui. 2018 para cá. Como é que o brasileiro está pensando? 2017, 2018 para cá. O brasileiro está pensando. Está. O brasileiro está pensando. Hoje nós temos um país polarizado. Totalmente polarizado. Mas eles têm posicionamento. Os dois lados têm posicionamento. Ou é o Lula ou é o Bolsonaro. Certo? Mas hoje, mais do que isso, as pessoas, elas sabem quem são os ministros, quem são os senadores, quem são os governadores, quem são os deputados. Então, elas se interessam por política, elas sabem. Isso aí faz uma pressão absurda nos caras lá dentro. Uma pressão absurda. E a vida inteira eles fizeram o que eles quiseram. A vida inteira fizeram o que eles quiseram lá dentro. Hoje não. Hoje, por exemplo, acontece alguma coisa. Eu pego aqui e falo, pessoal, está sendo votado aqui um projeto tal, 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 de tal deputado. Ou eu vou morrer, ele não ganha nunca mais. Ou ele não ganha nunca mais. É simplesmente assim. Obviamente não vai passar projeto meu nenhum, porque o cara que faz um trein disso lá dentro não tem poder de articulação zero, mas tem que ser feito. E é isso que você quer fazer? É isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. Apesar de achar que vai entrar muita gente boa lá dentro, vai criar uma bancada fortíssima, principalmente na Câmara dos Deputados, o Senado vai ser pouco. Porque tem mais dois anos, talvez daqui a quatro anos entre mais senadores. Mas é isso que eu quero fazer. O cara tem que ter medo. O cara não pode fazer uma merda aqui para foder as pessoas, não. Porque eu vou estar ali vendo. E eu não tenho medo. Ou ele vai me matar ou ele não vai fazer. Eu não tenho meio termo, esse tipo de coisa. Você está indo numa direção interessante, porque nós temos o Arthur Duval, que foi para essa linha de tipo, eu vou mostrar, foda-se. O Gabriel Monteiro também foi para essa linha. Tem a qual for a divergência com eles, ou problemas que eles tenham aí fora. Mas é a linha, né? Tipo assim, eu vou ser um político, mas eu vou mostrar e foda-se, vou para a porrada. E você está indo nessa direção. Eu não vou entrar aqui para ficar fazendo, não. Eu vou mostrar para vocês essa merda aqui. Não, você tem duas escolhas, né, Rico? Ou você entra para fazer o jogo dos caras. É, que é o mais fácil. E ficar caladinho na sua ali e tal. E receber o teu, beleza. Muito fácil. Agora você entra lá para falar. Porque eu, por exemplo, o presidente Bolsonaro... Ele esteve com você, né? Teve. Teve comigo. Me apoiou, né? Me apoiou. É um cara que estava lá, foram 20 anos de parlamentar, e ele falando sozinho para os outros, as verdades que ninguém queria falar. Aí você chegou em 2018, todo mundo conhecia o cara pelas palavras dele, aquele jeito de ele falar. Até o Enés falava dele. Falava, o parlamentar Bolsonaro é bruto, não tem muitas palavras e tal. Mas eu entendo ele, que é um cara que sempre defendeu. Então, eu quero seguir mais ou menos esse caminho. Ele está me apoiando, ele está querendo que eu ganhe. Para deputado, ele queria que eu fosse para senador. Minha mãe não tem idade, tem 33 só. Senador é 35. Mas você acha que se o Bolsonaro perder a eleição, por exemplo, você tem medo de ser calado? Eu quis dizer, só vocês me matarem para me calar, ué. Porque eu vou ser parlamentar. O senhor PT não está falando que é regulamentar a mídia, é regulamentar a parlamentar o diabo. Mas é só vocês caçarem o meu mandato, arrumarem alguma coisa para caçar o meu mandato. Mas, se Deus quiser... Talvez esse deputado tenha uma forma de se blindar para você poder continuar falando. Eu acho que não vai acontecer isso, não. Por exemplo, eu estou dando palestra em todos os lugares, no Brasil. E eu... 60 milhões de palestra. 35 do Bolsonaro e o resto do Maurício Sousa. Porque tem que ganhar. Nós temos que fazer ganhar. Quem acredita no governo dele. Porque nós temos duas coisas. Para mim, ele é o divisor de águas. Nós estávamos vindo aí 30 anos de trabalho do governo, equalizado com Cuba, com Venezuela, com não sei quem, com comunista. Estava tudo para o Brasil ser um país comunista. Um cara que fala de regulamentação de mídia é o comunismo puro. Entendeu? E é um perigo muito grande que a gente corre. Porque está... Tem muito petista, Rico. Muito. Tem muito. A imprensa, então? Puta que pariu. Tem muito petista. E você tem uma análise sobre o governo do Bolsonaro até agora maravilhosa? Ou você acha que ele cometeu muitos erros? Ele cometeu alguns erros, sim. Mas é um cara que está fazendo. Está tentando fazer. Obviamente, ele tem ali uma base de governo muito reduzida, que trava tudo. Você é presidente do país, você tem uma bancada de esquerda, centro-esquerda, tudo que você mandar vai voltar. Tudo que você tentar aprovar vai voltar. Você tem uma estatal, que é a Petrobras, que de todas as formas você tem um executivo, o judiciário que tenta prejudicar o cara de todas as formas possíveis, desgastando ele de todas as formas possíveis. É difícil trabalhar. Então, você tem muitos motivos para que ele não precisasse mexer mais com isso, não, moço. O cara está sofrendo, é pancada de noite. Eu passei o dia com ele em Brasília. Por que você acha que ele vai continuar? Pelo propósito. Eu acho que é... Pelo propósito. Porque ele não quer deixar cair o Brasil nas mãos da esquerda, entendeu? E eu concordo com ele, porque se a gente deixar o Brasil hoje cair na esquerda, eles não saem do poder nunca mais. Eles não saem do poder nunca mais. Esquece, esquece. Eles vão dominar tudo. Vão dominar tudo. Você achando que, você acha que se eles entram, eles não saem mais? Não. E aí você faz o quê? Você muda de país ou você continua brigando aqui? Continua aqui, ué. Brigando? Brigando. Mesmo achando que não vai adiantar? Não, ué. Você tem que brigar, ué. Você vai correr? E as pessoas que não podem ir? Vai pagar? Porque você pode, né? Não tem como. Ou você fica, você briga, você luta pelas coisas que você... Pelo país. O Brasil é maravilhoso. Maravilhoso. O Brasil é maravilhoso, é uma potência. Ele aguentou o governo PT porque era uma potência. É uma potência. O Brasil na mão certa, irmão, a gente ia deitar e enrolar. E não é só o presidente, né? Não, não. Você tem que ter um conjunto ali de engrenagem para alavancar. Moço, era para a gente estar entre os três, quatro... Fácil. Porra, não temos tudo. Tudo. Temos tudo aqui. Tudo. Olha o tamanho. É um país continental, cara. Então, nós temos que destravar essas coisas aí. Nesse ponto. Você tem... Como é que foi a sua conversa com o Bolsonaro? Além do que ele falou na mídia? O que ele falou na mídia, todo mundo viu. É, então. Eu passei o dia lá com ele. E aí nós fomos tomar café e tal. E ele estava bem, bonito, né? E aí... Aí o dia vai passando, Ricardo. Chega meio-dia, vamos almoçar. Já está diferente. Já está descaído. Porque a nossa decisão é o que a gente vai comer no café da manhã. Quem você vai entrevistar amanhã. Como é que vai ser? O gado. Eu vou ter que trocar o gado de pasto. Como é que vai ser pasto? A dele, não. A dele, cada decisão tomou. A dele é o Brasil inteiro, meu amigo. Mundo, às vezes. É mundo. E aí vai chegando às três da tarde, o cara já está só o bagaço. É cansativo para caramba. É cansativo. Deve ser estressante para qualquer um, independente do lado, gênero. Deve ser muito difícil. Muito difícil. Saber que qualquer coisa que você faça, metade do país vai te xingar. É. Dependendo do que você vai fazer. E é um cara, uma pessoa fantástica. Você tinha que conversar com ele o dia para você... Não, eu entrevistei o Bolsonaro. Você entrevistou ele? Eu falo para as pessoas isso. Ele é daquele jeito lá. Eu sei. Não, ele é o tio do país. Ele é daquele jeito. Eu falei isso já para as pessoas. As pessoas confundem muito o lado pessoal com os conceitos políticos. Então, assim, outro dia eu entrevistei o Ciro. Eu não concordo com o Ciro politicamente, mas ele foi extremamente educado, gentil comigo. De modo que eu não tenho nenhum motivo para atacar o Ciro. Ele foi pessoalmente comigo e ele foi muito legal. Como durante... Desde 2018 eu falo, Bolsonaro e isso. Eu falo, olha só. Comigo me recebeu na casa dele ou na casa do Flávio, não me lembro. Gravei a entrevista, brincou com a minha equipe, que é tudo esquerda. Brincou com os meninos, deu a entrevista, tratou a gente bem para caralho. Eu não tenho um A para falar. Encontrei um dia no UFC, encontrei... As duas vezes, ô, Reca, tudo bem? Como é que você está? Eu não tenho um A para falar da relação pessoal, pouquíssima, mas que eu tive. Como você passou uma tarde, eu não tenho um A para falar. Ele foi extremamente gentil e educado comigo. Então, separemos. Ah, política com o pessoal. Eu não concordo com o Ciro politicamente, mas o Tarcísio, o líder do PSOL, foi um amor comigo. Não tenho um A para falar do cara. Molon, fui entrevistado, foi gente boa para caralho. Separando as coisas. Separa as coisas, porque senão as pessoas também já vão para extremos que aí já fica uma idiotista. Você fala assim, porra, então quer dizer que o cara é um babaca, um filho da... Peraí, o cara é legal, você só não concorda com ele. Até porque senão, cara, eu gosto de samba, eu estou fodido, porque todos os sambistas são petistas, não os pagodeiros, os sambistas. Martinho, Zeca, Beto, eu estou fodido. Todos são. E você tem que respeitar, né? Sim, eu vou fazer o quê? Eu vou confundir a música do cara? Não, não pode. Não pode misturar as coisas. Não tem jeito. Mas é, por exemplo, eu... Como é que eu falo? Quando você se vê na pessoa... Identifica. Você se identifica. Eu me identifico muito com ele. Por quê? É um cara que acredita as mesmas coisas que eu, defende as mesmas coisas que eu. E o cara é puta gente boa, brincalhão. Porra, é um cara fantástico. Ele faz piada politicamente incorreta, eu acho isso engraçado. Faz, ele faz. Se ele fizer uma dessa no ar, ele está fodido. Ele está fodido, porque ele faz aquela piada do tio do pavê de 1990. Quando eu cheguei, quando eu levei a medalha para ele ver, né? Em 2017. E aí, tirei a medalha e tal, eu dei a camisa para ele da seleção. E a 13, né? Eu jogo com a 13. Que ironia, hein? Eu falei, presidente, é a 13. Depois você tem que mandar reformar essa camisa. Não, ainda bem que não é a 24, né? É a cara dele, né? É o tipo de piada de 1990 que ele faz até hoje. É isso aí. Quando a gente chegou também, a gente chegou para entrevistar, a gente tinha um de meia lá colorido. Ele falou, essa meia aí, hein? Olha aqui você, você é São Paulino, São Paulo, vocês perderam. Brincando, porque ele é palmeirense, né? O Palmeira tinha ganhado de São Paulo, tirando daquele sarro do avô. Aquilo. É, aquilo ali. E assim, tem gente que vê isso como uma maldade. Eu entendo que muita coisa hoje em dia não cabe mais. É, não dá. Mas eu consigo, na minha cabeça, falar, cara, olha só, eu entendo quando o meu avô faz isso. Por quê? Porque ele foi criado assim, de outra geração. Por que eu não vou entender que o outro cara de 70 e poucos anos... Cara, é a realidade dele, irmão. Mas as pessoas são complicadas, né, Ricardo? Porque as pessoas entendem aquilo que elas querem entender. E não adianta você tentar explicar, não. Eu acho que a nova geração tem que ser cobrada por isso. Você não pode. Você sabe que isso não é certo. Agora, o cara de 80 anos, 70 e poucos anos... Irmão, esse cara foi criado por 70 anos desse jeito. Tu não vai chegar pra esse maluco e falar assim, ou, agora parou, não vai fazer, ele não vai fazer. Nem com a minha avó, nem com a sua, nem com a sua. Não vai virar, irmão. É um ou outro que vai virar. A maior parte vai morrer fazendo isso. Porque é deles, cara. E a gente tem que entender. A gente pode não gostar, mas a gente tem que ser... A gente se acha evoluído em relação a eles. Nós temos que ser evoluídos ao ponto de entender e falar... Cara, é outra criação. A minha avó... Minha avó já faleceu, infelizmente. Minha avó era de uma cidade do interior e os pais dela eram muito ricos e importantes. Tinha até relação com o presidente da República, pessoas importantes. E a minha avó... Hoje teria sempre... Quando, evidentemente, acabou a escravidão, eu, obviamente, não tinha uma rede social onde foi lá no Twitter e escreveu Acabou a escravidão! Não, obviamente, foi um processo que foi chegando aos poucos em vários lugares e essa escravidão durou mais tempo. Então, a minha avó teve contato com funcionários que eram quase escravos. Lá atrás, na fazenda dela, lá no interior. Ela teve esse contato. Então, para a minha avó, durante a vida dela, o preto era menos, porque ela foi criada dessa forma. Quando a minha avó estava no final da vida dela, ela, como ela tinha isso dentro dela e não dava para discutir. Minha avó já estava entrando no Alzheimer, não tinha como discutir isso com ela. Ela ficava ainda... Cheia de preto na televisão. Eu falava... Vó, o que é que tem, vó? Aí ela... Não era assim. Eu falei... Então, vó, porque as coisas mudaram. Vó, não sei... Até que chegou um dia que eu falei... Eu estou fazendo uma coisa errada. Eu estou discutindo uma coisa. Eu só vou atormentar ela no final da vida dela. Ela não vai entender, cara. Entendeu? Essa é a lógica. Você, pô, está errado. Claro que se minha avó estivesse escravizando alguém, eu ia falar... Pô, vai tomar no cu. Mas, assim, na cabeça dela, ela entender que há uma diferença entre o preto e o branco, eu não vou tirar isso dela há 88 anos, cara. Então, eu acho que a parte dessa evolução é... Entenda que é um processo. A gente entende. Eu, você, nós entendemos e respeitamos porque a gente foi criado dessa forma, né? Então, é uma coisa que já está dentro da gente. Eles não. A gente tem 30, 40 anos e a gente consegue mudar. Eles não. Um velho, um senhor de 70... Não adianta. Não vai mudar. Não adianta que não consegue. É uma vida. E sabe uma coisa que eu acho engraçada que pouca gente nota? Você tem esse valor familiar, você vai entender o que eu estou dizendo. Quando você diz para um homem, e o homem, que eu estou dizendo, pode ser a mulher, mas especialmente para o homem que tem a relação com o pai muito forte de... Eu devo para o meu pai os valores dele. Isso é muito forte. É muito forte. A gente não precisa nem falar isso. Está na gente. Está dentro do homem o seguinte. A não ser quem tem muito problema com o pai, mas, no geral, assim, o que eu devo para o meu pai? Talvez não seja o sucesso. Talvez não seja o dinheiro. Mas eu devo para o meu pai seguir o que ele seguiu do pai dele. Eu devo isso para ele. E aí você tem uma relação foda de querer fazer isso. Exatamente. Quando você chega para um cara de 60, 50 anos de idade, e você fala para ele assim, tudo o que você faz e você fala está errado. E mesmo que esteja. Você não está dizendo para ele apenas o seguinte, você está equivocado e deve mudar. Você está dizendo para ele o seguinte, sabe os valores que seu pai deu para você? Ele era um idiota. Irmão, é difícil para caralho. É pesadíssimo. Puta que o pai, ninguém tem a sensibilidade de pensar nisso. Fala, cara, pensa no que você está tentando dizer para esse cara. Você não está tentando mudar a fala dele. Você está tentando dizer para ele que o pai dele era um idiota. E mesmo que fosse, você não tem como fazer isso. Dentro do cara não vai acontecer isso, brother. Não vai acontecer. É o pai dele. E às vezes eu acho que o pessoal força muita barra. Força. As pessoas se acham evoluídas e querem que todo mundo seja. Mas não é assim que as coisas funcionam, não. Principalmente com as pessoas mais velhas. Eles foram criados. E eu concordo plenamente com você que o pai deixou um legado para a gente. A maioria dos filhos que cresceram bem com o pai segue aquela mesma linha de pensamento. E é o que eu quero passar para os meus filhos. Eu fui criado dessa forma. Eu fui criado de barra pancada. Eu cheguei a apanhar muito, mas eu tomei os corrados. Na minha época tinha corrado. Por exemplo, nós é carpi. De cada um, são três irmãos homens. Cada um... Ninguém joga? Não. Um é advogado, o outro trabalha... Mas tudo do teu tamanho? Não, tudo baixinho. O tamanho dele ali. Está de sacanagem. Só você nasceu desse tamanho. Só eu. São três homens e uma mulher. Tudo do tamanho normal? Tudo normal. Só eu assim. Cara, nasceu para isso mesmo. É Deus. Você não acredita, mas eu vou falar. É Deus. E aí, Henrique? Aí o pai ia passar os taião, né? Na roça para carpir. E eu era o caçula, né? O caçulinho, ele ia passar o menorzinho para mim. Então, eu fui criado assim, cara. E aí o carpir mandioca, né? Você vai carpir os matos em volta da mandioca e para descuidado ia cortar a mandioca. Ele vinha de lá para cá, mas com o pé... Ele vinha de lá para cá com a vara de... Isso quando era numa peia, né? Tu mora no campo ainda? No campo ainda. Você tem até hoje? Você tem gado, fazenda? Eu tenho. Até hoje eu tenho por causa disso. Eu amo essa porra desse... Não, eu só apaixonei. Eu estava lá hoje, moço. Caralho, eu adoro essa merda. Eu adoro bicho, mato. Acordar de manhã e ter que fazer não sei o que. Eu adoro. É bom demais. Nossa, eu adoro isso. É bom demais. Meu avô colhia tomate, né? É. É bom demais. Eu sempre achei heróico, assim. Eu nunca vi, né? Mas eu sempre achei heróico e tal. Não, eu comprei por causa disso. Porque meu pai mexia, né? Então... Te remete ao teu pai. É. A minha infância. A minha infância era ali, cara. E aí eu cortava o pé... Tem dois filhos de Francisco, né? É. Meio César de Camargo. Só que o meu pai era mais bruto ainda do que o Francisco lá. Meu pai não alisava, não. Aí vai na escola, reclamação de professor. Ah, para quê, menino? Meu pau quebrava. Chegava em casa, o pau quebrava. Mas é uma criação. Ele foi criado dessa forma. Ele passou isso para mim. E eu estou criando meus filhos dessa mesma forma. Com adaptações... Eu quero arrebentar meus filhos. Arrebentar. Assim, eu acredito muito que se eu arrebentar com eles, o mundo não vai arrebentar. Eles vão ficar... Você está falando psicologicamente. Não. É assim, o que eu falo é dificultar as coisas para eles. Isso, psicologicamente. Você quer deixar a coisa... Isso, deixar eles fortes. O mundo é essa pica aqui. Você sair não se assusta. É, eu quero deixar eles fortes para isso. É uma questão de escola, de bullying, não sei o quê. Cara, deixa. Minha esposa não entende o que eu quero fazer com eles. Você não quer que pare o bullying? Você quer que ele aprenda? Eu quero que ele aprenda. Eu quero que isso deixe ele forte. Que ele transforme isso em uma força para ele. Tudo que acontece de ruim. Por exemplo, eu vou colocar na natação agora. Vai entrar na natação, no futebol e no vôlei. Vai fazer os três. E eu falei, ó... Tem algum grandão? Hã? Ela ou ele? Ele vai chegar com um metro... Está maior que o tamanho? Ele vai chegar a um metro e noventa, um metro e noventa e cinco. Já, já, porra. Mas eu quero que ele estude. Eu não quero que ele mexa com o esporte, não. Mas por que uma coisa não pode vir junto com a outra? É, eu... Por exemplo, ele pode mexer com o esporte. Mas primeiro é a faculdade. Igual nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é assim. Você tem que se formar. Você tem que se formar para você depois se profissionalizar em algum esporte. Por que será que lá funciona aqui, não? Não é. Por que será? E aí eu quero que ele vai fazer natação quase de madrugada. É com o sol nascendo. Com a água gelada. Isso aqui é judiado o moleque, Maurício. É, eu quero. Porque o que aconteceu comigo, velho. E eu fiquei forte. Tudo que aconteceu, eu fiquei forte. Deixa o menino 10 horas da manhã. Não, 10 horas da manhã. Mas deixa o moleque dormir. Puta, como é que é o nome do seu filho? Eu já deixei ele até o... Maurício Filho. Maurício Filho. Isso não está certo, Maurício Filho. 6 horas da manhã é uma sacanagem. Briga com ele. Não, 6 não. Vamos negociar 8 e meia. Não, ele já... Maurício, o papai já deixou até hoje, já com 9 anos. Se de boa, agora o bicho vai pegar. Vamos negociar 8 e meia. Não, 6 horas, está bom. Estou tentando te ajudar, Maurício. Porra, 6 horas? Puta merda. Bom, o Zezé comia ovo, não é? É. Até que você está no lucro, Maurício. Tu vai me engordar numa piscina. Ele podia dar ovo cru para você fazer dupla com as tuas irmãs. Caralho, cara, que loucura. Cara, eu fiquei surpreso de você me dizer que o sertanejo... Que o sertanejo... Eu tenho na minha imagem, assim, por como eu me ver, que o meio do pagode, não do samba, do pagode, que o meio sertanejo e o meio dos jogadores de futebol são amplamente de direita. Sim. E eu tinha essa impressão dos jogadores de vôlei. Talvez pela seleção brasileira ter tido alguma postura relacionada ao Bolsonaro, né? Não é verdade, então, né? Não. Ali, eu vou falar que são três, tá? De direita que eu conheço. Que são, assim, de direita mesmo. Quatro. Quatro. Só que eu não posso falar quem são. Mas a maioria é centro-esquerda. Você sabe quem são. A maioria é de centro-esquerda. O vôlei é assim porque o vôlei, como eu falei, a gente conversando aqui no começo, tem muito... É muita gente, né? Muito homossexual, enfim. As pessoas, elas... Vêm mais para a esquerda. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é você respeitar. Sim, sim. Outra coisa é você ter os seus princípios, você defender. Até porque essa coisa de achar que... Aceitar gay é ser de esquerda. Aceitar... Não, não. Contra o racismo é de esquerda. Cara, desculpa, essa luta não é tua, não, irmão. Essa luta é questão social, né? Vocês estão roubando uma luta para vocês, caralho. Eu sou de direita e eu sou contra o racismo. Não, não posso. Espera aí, irmão. Pois, você é de direita e você é a favor das coisas sociais. A esquerda se apropriou disso. Você é da esquerda. Exatamente. Você é a favor das causas sociais e você é de esquerda. Não, olha só. Se eu falar para você o que eu acho de algumas pautas, você vai sair daqui puto comigo e falar que eu sou de esquerda. Eu sou ateu, sou a favor da ligação e sanção na droga. Eu sou a favor da regularização do aborto. Você vai ficar puto comigo. É, aí já não concorda. Você vai ficar puto. Você vai falar que você não é de direita porra nenhuma. Mas então, cara, na verdade eu não sou uma coisa... Eu tenho coisa que eu concordo aqui e coisa que eu concordo lá. Não, você não é de direita mesmo, não. É, então. Se eu for de direita, eles vão matar. Eles vão falar que o direito é o caralho. É, realmente, eu sou de direita economicamente. Economicamente. Mas de conceito social, eu não sou totalmente de direita, não. Não sou, não. Porque aí isso gera uma... Porque a gente fala direita, você já liga o conservador, né? É, é. Você sabe que o Adrílis falou uma coisa do caralho que eu nunca tinha pensado. O Adrílis da Jovem Pan. Ele falou assim, o nome... Acho que foi o Adrílis. O nome progressista e o nome conservador já fode o conservador. Porque se você parar para pensar, um está levando você a progresso e o outro está levando você a conservar. Então, já de cara, você já sai atrás, você já sai com errado. É verdade. É verdade. O nome já te dá uma posição inferior. Que bem pensado isso. Mas essa não é a verdade, né? A verdade é que o conservador gosta da mudança, mas uma mudança lenta, pensada. Sim, sim. Ele gosta de um processo. Um processo de mudança. Não treinta do dia para a noite. Eu vou te fazer uma pergunta bem direta, para você ter uma resposta direta e franca, para que isso fique registrado. Você é homofóbico? Não. Nunca fui. E nem você. Tenho certeza. Tenho certeza. A política é a sua... E eu teria tudo para ser, né? Depois de tudo que eles fizeram... Não poderia ter uma justificativa de você sem ficar... Mas, mesmo assim, não tenho nenhuma. Nada contra ninguém. Ao contrário, eles fortaleceram quem realmente é homofóbico. Tudo que eles fizeram só fortaleceram quem realmente é. Teve algum movimento... E eles não ganharam o que eles querem, que é o respeito, que é a admiração. Teve algum movimento orquestrado, você sentiu? De algum grande militante, algum político? Não, não. Você acha que não sentiu... Porque eu recebi uma ligação de um cara da comunidade LGBTQIA+, um cara importante. Ele falou, olha, a gente repudia esse tipo de atitude. O que a gente quer com a sociedade é o respeito, é a admiração e o que as pessoas estão fazendo com você. Se a gente está conseguindo o contrário, que é a rejeição, que é a luta contra... Então, não teve o que eu falei. Eu acho que quem pegou no que aconteceu comigo e transformou em todo esse estardário foi a esquerda, por eu ser defensor do governo Bolsonaro desde 2018. Então, eles pegaram isso e fizeram esse escarcel. E é engraçado como parece coincidência, mas não é coincidência. E eu, como imprensa, posso te afirmar que não é. Porque a imprensa sai de esquerda e joga sujo. Todo mundo que se posicionou para o Bolsonaro, eles deram um jeito de foder. Então, eu vou te dar um exemplo. O Renato Gaúcho era o melhor técnico do Brasil, até o dia que ele falou que era o Bolsonaro. Podia reparar. Cadê o Renato? Sumiu. Virou uma merda no Flamengo. Perdeu três jogos e foi uma merda. O Neymar passou a ser questionado quando? Quando ele estava com o presidente. E antes disso, quando ele declarou apoio ao Oeste. É. Preste atenção. Começa a prestar atenção. Como as pessoas passam de ótimos para ruins. Mas olha só, Rica. Hoje, você falou de mídia. A grande mídia, principalmente no país hoje. A credibilidade dela está zero. Está muito baixa. Hoje, um podcast seu, você está fazendo, tem muito mais credibilidade. A pessoa está vendo aqui. Muito mais credibilidade. As pessoas têm isso aqui na mão. Elas abrem aqui na hora e veem o que é verdade, o que é mentira. Ele está vendo que eles estão mentindo, estão forçando a barra. Desde quando o presidente começou a governar eles batendo pau dia e noite, dia e noite. Espera aí. Tanto uma empresa como essa, uma mídia como essa, batendo um cara desse jeito, alguma coisa está errada. E não é o cara, não. Você sabe que, puta, agora você mexeu num ponto, Flamengo. Eu tenho uma... Eu não sou bolsonarista. Eu votei nele contra o PT. E, se tiver contra o PT, eu vou votar de novo. Mas não acho que ele fez um puta governo. Também não acho que foi a tragédia que muita gente fala. Acho que ele acertou e errou. Enfim, tem uma pandemia no meio também. É difícil julgar com a pandemia. A pandemia arrebentou, a pandemia é guerra. É, dois anos. É difícil. Mas, enfim. Só que, no meio disso tudo, você falou uma coisa muito interessante. Você repete a frase que você falou. No quê? Agora, no final. No que eu falei, moço? Porque você falou uma frase que eu ia usar a frase que você falou para exemplificar uma outra coisa. Eu não lembro agora qual foi exatamente a frase que ele falou. Espera aí, deixa eu lembrar aqui. Você estava falando da imprensa, né? Ah, do cara bater, de tudo que bateram no cara. E não... A imprensa toda bater numa pessoa só. Alguma coisa esse cara tem, foi a tua frase. Alguma coisa esse cara tem. A minha parada, muitas vezes, fica na minha cabeça o seguinte. Eu acho isso que eu falei do Bolsonaro, tá? É o meu candidato ideal? Não. Não é. É o cara que eu acho que vai salvar o Brasil? Não. Mas, às vezes, eu olho e falo assim. A imprensa, classe artística, todos os políticos se juntando. Tipo, o alquimico Lula. Por que esse cara causa tanto medo nessa gente? Por que essa gente é tão contra esse cara? E aí, às vezes, eu pego. Ou esse cara realmente é o demônio e eu não consigo enxergar. Eu sou burro. Ou esse cara quebra algum brinquedo que muita gente brinca. Porque é muito. É muito união. É muita. E é muita gente que a gente não gosta. Exatamente. Aí eu falo, pô, peraí, cara. Esse cara tem alguma coisa. Por que você está tão incomodado? Tem alguma coisa aí? Ou de muito ruim, e realmente todos esses caras são ótimos e querem tirar ele. Ou esse cara breca alguma merda que esses caras faziam? Não, mas a resposta é muito simples. É só você olhar quem está contra ele. Então, isso é foda. Os inimigos do Bolsonaro validam muito ele. Valido demais. Quando você olha, eu tenho muito essa dúvida na minha cabeça. Juro, de verdade mesmo. Eu tenho esse conflito comigo de olhar e falar assim. Tá, eu não gostei da gestão dele na pandemia. Mas olha quem está contra ele. Aí eu olho quem está contra ele e eu falo, caralho, que inimigo bom da porra, meu irmão. Pô, esse cara está contra tanta gente que é uma merda, que eu sei que é uma merda. É difícil, né? Os caras ajudam a eleger ele mais do que ele mesmo, né? Eu acho que ajuda. Não é? Eu acho que ajuda. Eles são mais úteis para ele do que para o partido dele. É um cara que faz medo de muita gente. Essa gente que... Essa frase que você falou é isso. Tem alguma coisa ali. Eu não consigo identificar o que é, não consigo com clareza. Ó, em 2018, você daria o quê para o Bolsonaro ganhar a eleição? Você apostaria? Não, não. Quando eu entrevistei ele, eu entrevistei ele em maio? Não. Você apostaria nele? Não. Ninguém apostaria nele. Rapaz, se eu não acredite em Deus, eu vou falar de novo. Foi um milagre de Deus os caras ganharem essa eleição, moço. Você acha que ele vai ganhar essa? Vai ganhar, vai ganhar. Você acha que a pesquisa está mentindo? Ele só não ganha se tiver fraude. E você acredita na luna? No quê? Na urna. Eu acredito porque o exército vai estar tomando conta, né? Mas acreditar eu não acredito, não. Por que não pode ter o papelzinho lá para você pegar? Eu também não entendi por que não custava nada. E outra, venderam errado, né? A imprensa foi cafajeste dessa hora. O que o Bolsonaro pediu não é para voltar o voto. Não. Ele pediu para você tirar um ticket e comprovar que foi colocado aquilo. Exatamente. Não custava nada, brother. Não custa nada. Mas a esquerda não queria, né? Por que que fizeram isso? E eu vou te falar que gente, já me falaram que o cara entra na urna. O cara entra na urna e... Por exemplo, você já sai com 100 votos na frente do outro. Sem ter voto. Já me falaram isso aí. Se é verdade ou não, eu não sei. É, ouvi a gente ouvi muita coisa. Não, foi comprovado lá o cara falando o tanto de erro que tinha na urna, né? Então, eu não sei. Onde foi testado a urna eletrônica no mundo, não deu certo. Eu não sou contra, não, tá? E nem acho que seja sacanagem. A única coisa que também me faz pensar é, às vezes, eu me pego pensando e falo Porra, mas o mundo inteiro não usa isso. Porra, por que que justo o país mais corrupto do mundo usa isso? Às vezes, eu penso nisso. Eu penso nisso. Mas como não tem nenhuma comprovação de nada, eu não tenho porquê. Mas, às vezes, eu me pego pensando nisso. Não, tem. Tem comprovação de cara que entrou na urna. Tá, e teve o estudo, né? O presidente mandou fazer o estudo, saiu lá. O cara falando tudo que apareceu na urna. Ele falou que é sim, o cara pode entrar na urna. Ah, mas não tem ligação. Você tem, você tem uma ligação ali. Não tem o Wi-Fi? Tem alguma coisa. Como é que você vai mandar os votos lá para Brasília? Então, pelo que eu entendi, eles levam a urna e aí eles plugam e aí é lido. Porque não tem conexão online. Que jeito, moço. Uma eleição é num dia... É, num online. Não é online. Então, como que eles vão mandar? Não, mas como é que você vai acessar também se não é online? Se você vota num dia, a tarde já sai o resultado? Se não é online, você só consegue acessar com fio. Pois é, mas aí o fio vai na onde? Não sei, mas uma pessoa de fora, ela só consegue acessar remotamente uma máquina se tiver online. Se não tiver, não consegue. Como que a máquina manda as votos para Brasília? Então, eles devem levar e plugar em alguma coisa. Porque não é online. Ou soltar um cartão, não sei. Não tem como, mas tem que ter algum jeito de mandar, ué. Porque você vota cedo e à tarde você tem... Mas ela não tem internet, a máquina. Ela tem alguma coisa. Não é? Você não arranca a máquina, leva lá e pluga ela e conta os votos, não? Eu acho que você tira alguma coisa dela. Tá, você tira dela e leva para onde? Não sei. Para algum lugar. Cada cidade deve ter um lugar que você... Tá, e dali da cidade manda como para lá? Aí vai para o sistema online. Aí vai para o sistema online. Então, se alguma coisa você tem ligação, não adianta. Mas isso aí é uma coisa que só quem está lá dentro vai saber. Nós não vamos saber. Você teve com ele agora, né? Então, você pode dizer isso, que é uma coisa que eu tenho curiosidade. O que ele acha das pesquisas? Ele acha que ele está ganhando? Ele acha que ele ganha no primeiro turno? Ele acha que ele perde? Não, ele não falou. Não conversou esse negócio de pesquisa, não. Não conversou isso, não. Mas a pesquisa eu não levo em consideração. E o Maurício não... Porque em 2018 ele estava atrás, né? Depois do Witzel no Rio de Janeiro, que na sexta-feira ele não ia nem para o segundo turno. Ele ganhou a parada. Pois é. Aquilo lá eu desistia. Eu falei, não, espera aí. Como é que você confia em pesquisa? Não tem como. Eles acertam muitas, né? Mas tem muitas que, porra, você fala, caralho. Eu estava falando com a Zoe aqui, isso agora. Como é que pode ter 40% de um cara que não pode sair na rua? Porra. Pode até ser que o Bolsonaro tenha rejeição grande mesmo. Acredito nisso. Mas o outro ter 40% e não poder sair na rua? Não, você está doido. É um absurdo. Porra, espera aí, cara. Não, isso não existe. Eu nunca vi isso na minha vida. Cara, o cara tem 15% e sai na rua e recebe. O cara tem 40% e não sai na rua? Ué. Não, e quando ele sai na rua, você viu lá os comícios dele, né? Porra, tem alguma coisa errada aí. O cara de 15% sai na rua, é a pai do céu. Tem alguma coisa errada aí. Isso é esquisito. Aí a política vira a sua melhor opção ou ela é uma opção à falta do vôlei? Não, eu acho que não é opção, não. É um chamado. Você vê isso como um chamado de Deus e... Um chamado. Mas se vocês... Das pessoas, principalmente. Mas se te ligarem amanhã num grande clube de vôlei e falarem assim, Maurício, quero você de volta com o salário que você não volta para o vôlei? Não volto. Jura, cara? O que eu tenho para fazer aqui é muito maior, Rica. Você percebe isso? Percebo que você está muito engajado em mudar a sociedade e tal, mas o vôlei não mexeria com você uma volta? Não, porque agora é muito maior. Caramba. Muito maior do que o vôlei. Eu posso fazer muito mais. Entendeu? Eu, apesar de amar o vôlei, querer estar no vôlei, mas... Eu não sei o que te explicar, cara, o sentimento. Eu não sei. Porque eu não precisava sair de casa... Virou uma chave do caralho. Virou uma chave do caralho. Uma chave louca. E aí eu estou encarando como uma missão mesmo, cara. Uma missão como, por exemplo, eu estou treinando para um campeonato, para uma final olímpica. Você está estudando? Estudando, me dedicando de noite. O que você está estudando? Política, economia, o quê? Tudo. Economia, política, tudo. Administração, né? Administração pública. Estou até estudando... Porque eu tenho que estudar, não adianta nada. Eu estava jogando vôlei até hoje. O vôlei de lá sem estudar. Lendo, né? Lendo tudo a nossa... A nossa Constituição, estou lendo tudo. Eu preciso entrar, saber no mínimo. Eu vou aprender muita coisa, eu vou aprender. Eu quero aprender com quem é correto. Com quem você pega um histórico e não tem merda nenhuma lá falando mal do cara. Esse aí eu quero aprender. Tem esse cara? Não precisa. Tem, tem, tem uns caras honestos no Brasil. Porque quando chega a eleição a gente vai olhar e falar, porra, mas de novo esses caras? É, não, mas tem, tem, tem uns caras, os caras bons, os caras que você pega ali... Você se filhou ao partido do Bolsonaro? Aham. Por indicação ou por identificação? Por identificação, né? E porque eu queria ficar no partido do presidente, né? Eu acho que é... Apesar de ter um coeficiente hoje maior do Brasil, seu maior partido do Brasil, o coeficiente está lá em cima, né? Cento e tantos mil votos para você eleger. Em relação ao massacre que você recebeu na época, você acha que quando o Bolsonaro te defendeu, ele piorou o massacre em cima de você? Não por culpa dele, mas assim... Não. Ah, é, Bolsonaro, você está tentando, nós vamos bater mais nele, você acha que não? Aí que ele inflamou as pessoas que queriam me defender. A favor de você. Você se sentiu mais positivo do que ele... Nossa Senhora. Foi uma coisa absurda, coisa absurda. A hora que eu desci do carro dele lá na sala da casa dele, que ele me falou para entrar no carro dele, que eu estava no outro carro, eu entrei com o meu carro, não, vamos comigo. Aí eu fui no carro dele, a gente parou lá no Chiquirim, lá onde as pessoas ficam de manhã, e eu desci, aí... Aquele lugar que ele fala de besteira, aquele lugar que ele não deveria ir, sei, onde ele parou uma polêmica da semana e sai. Ele é aquilo ali, ele é aquilo ali. E aí, por exemplo, e ele é bruto, para mim ele fala na minha cara e não está nem aí não. Eu falo umas merdas que eu não entendo de nada, mas presidente, o que é isso aqui? O que é? Você tem que cuidar das suas coisas, você não mexe com isso aí não. Segue nas suas coisas, rapaz. Entendeu? Ele é bruto, cara. Ele é bruto e é um cara que enxerga lá na frente. É igual, ele é o Bernardinho do vôlei, na política. O Bernardinho é assim? É um visionário. Ele está 10 anos na frente, aí, sossegado. Esse tal Bernardinho, mas eu não sei se ele voltou, está de viagem, não voltou, porque estava ele e o Bruninho na Itália, né? É, não, já voltou. O Bruno está treinando já. É, o Bruno eu vi que está aqui. O Bruno eu vou fazer, eu vou ver se eu levo ele na semana que vem lá no Rio para fazer, porque eu vi que ele voltou. Mas eu não sei se o Bernardinho deve estar também, né? Está, acho que está. Você acha que vai fazer o pai e o filho juntos, legal? Não, o Bernardinho é ele. Você não vai entender muito o que ele fala, ele fala muito rápido, porque ele pensa muito rápido, né? Ele é um gênio, né? É um gênio. Eu tenho uma gratidão enorme naquele cara. Quais são os dois treinadores da seleção que você trabalhou? Dois não, três, né? Foi o Bernardo, a principal Bernardo e o Renan da os outros. Só os dois? Só os dois, a principal. E é muito diferente um do outro? É muito diferente. Muito diferente. É desagradável falar que o Bernardinho é muito melhor assim? Não, é, ele sabe, o Renan sabe que ele é melhor. O Bernardo está dez anos à frente de qualquer técnico. E é, você está falando de vôlei ou você está falando de... Apesar dele ter também, obviamente, uma comissão técnica fodida. Claro, mas o cara acredita, você cerca. É, cerca bem de... Mas você está falando de gestão de pessoas ou só de vôlei? Tudo, os dois juntos. As duas coisas? As duas coisas. Mesmo sendo emércio, naquele jeito, ele sabe que são um paizão para você. O Bernardo, na geração anterior, ele fala para as pessoas que eu era o único dessa geração que jogaria na anterior, que aguentava chumbo, pressão. Porque na geração anterior, era igual ferrão em boi, né? Você já viu você tocar boi, pôr ele no tronco? Já. Era o ferrão. Você tem que ir no ferrão apelindo. E a geração anterior era assim. O Bernardo dava esporro, os caras reagiam. Nessa geração nossa, não. Ele dava esporro, os caras abaixavam. Então, ele teve que se refazer. Porra, até no vôlei está rolando isso? Ele se refez. Puta que me pariu. Ele não podia dar esporro, não. Achei que era só no futebol que estava essa frescura. Não vou lhe dar. E aí o papel, o Serginho, para mim, o melhor livro do mundo, fez o papel muito bem. Ele ficava doido, né? O Serginho, não. Calma, Bernardo, calma. Para não dar esporro nos caras. Porque os meninos hoje não aguentam. É, não aguentam. Porque a cafuna é em vez da porrada. E o que você acha disso? Eu acho que nós estamos criando... Cada geração que está vindo vai ser pior. Nós vamos começar a perder no vôlei? Nós estamos criando uma geração fraquíssima de homem e de mulher. Não, mas nós vamos começar a perder no vôlei, você acha? Não, no vôlei vai ficar difícil. Sério? Vai. Porque assim, nós estamos assim... Pô, mas a única medalhinha que era certeza... Nós estamos assim, a nossa linha é assim, ó. Brasil, os outros países, tá? No vôlei. O Brasil está assim, os outros países estão assim. O investimento na base, nos outros países, está pesadíssimo, Henrique. Pesadíssimo. É um menino de 2 metros com 18, 16 anos, 15. E treinando, ó. Eita, caralho. E a nossa base é nem viajar, viaja para fazer amistoso, moço. Eita, porra. Você quer tirar a minha única medalha garantida aqui? Tem que ir lá. Você não tem que mudar muita coisa. Tem que mudar muita coisa. Porque daqui a pouco a Ana da Vela para de ganhar lá também. Depois daquela tragédia do Ari lá, que você sabe, né? Daqui a pouco daquilo lá, que eu acho que aquilo foi uma jogada, não sei o que aconteceu. A Liz tirou a credibilidade toda do vôleibol. Tirou uma jogada? Por quê? Ah, eu não sei não. Aquilo ali não foi normal. Tudo bem, o cara fez merda, fez merda e tal, mas... Podia puni-lo. Não sou contra punir, não. Tinha que punir ele e tal. Mas não precisava escraxar na mídia, cara. Não precisava você jogar na mídia para você prejudicar toda uma cadeia, todo um esporte. Porque ali você tirou... Cara, você tirou o patrocínio. Os caras não tinham dinheiro. Não tem dinheiro para levar a categoria de base para viajar, para fazer amistoso. O vôleibol é o país mais vitorioso do país, nós estamos falando. É, o esporte é o mais vitorioso do país. Pior que é mesmo. É um absurdo. Eu fiquei indignado. Tinha que punir, tira o cara, velho. Prende. Mas não coisa o vôleibol, não. Não desvaloriza o esporte, não. Maurício, temos dois quadrinhos aqui que eu quero ver se você é mureteiro ou se você aguenta. Que é aqueles que a Zoe estava te reclamando. Ai, ai, ai. Diretoria, bota o outro aí para ver se o homem aguenta. Eu vou te dar duas opções, você escolhe uma, tá? Tropa de Elite. Você gosta mais de Tropa de Elite? Que cidade de Deus? Eu gosto mais. Não, eu gosto dos dois. Os dois são bons. Mas eu gosto mais de Tropa de Elite. Próxima. Coca ou Pepsi? O que você prefere? Coca. Próxima. Galvão Bueno ou Luiz Roberto? Os dois narraram glória a sua. Galvão nunca narrou, não. Não? Nunca narrou. Nem o Pan não era ele? Não. Caralho, o Galvão nunca narrou um título seu? Nunca. Quem narrou a final olímpica? Foi, eu não lembro quem que foi, não. Eu acho que foi. Foi o Luiz Roberto? Eu acho que foi, Luiz Roberto. Caralho, o Galvão nunca narrou. Mas eu, o Galvão. Pô, mas vem cá. Apesar de você dar globo, né, cara? A tua geração nunca viu, nunca teve o Galvão narrando o título? Não, eu nunca tive. Ô, Galvão, vamos fazer uma mentira aí, narrar os últimos três pontos, Galvão. Para os meninos, porra. Não, para mim, eu queria que ele narrasse um jogo meu, jogando. Caralho. Que pena, cara. Próximo. Globo ou SBT? SBT. Você está com raiva da Globo, né? Próximo. Você prefere, este ano, que o seu candidato, Jair Bolsonaro, seja eleito ou que o Brasil ganhe a Copa? Bolsonaro eleito. É muito maior, né? Copa não tem outra lá. O Brasil não é só tem um para cuidar. Eu estou querendo a Copa. Não, moço. Estou errado, né? Estou errado. Estou errado, né? Eu gosto muito. Não pode ser os dois, não? É, não dá. Mas vai que, né? Mas enfim, próximo. Essa pergunta é muito difícil, cara. Essa realmente é muito difícil. Repensar? Eu vou pensar um pouquinho aqui. O Bolsonaro, meu amor de Deus. Próximo. Essa é protocolar. Você prefere o Messi ou o Cristiano Ronaldo? Eu prefiro o Cristiano Ronaldo. Eu prefiro o Cristiano Ronaldo. Desculpe o seu talento. Eu prefiro o Cristiano Ronaldo. Próxima. Monarque ou Felipe Neto? Monarque, sem dúvida. Tu tem birra com o meu. Nossa, você está louco. Esse cara me irrita. Só de olhar para a cara dele. Próximo. Você é a favor ou contra a vacina? Para criança? Eu sou contra a obrigatoriedade. Também. Para criança? Contra. Os números são bem... São. É, né? É. É bem conflitante. Meus filhos não tomaram, não. Nem vão tomar. Próximo. Se tiver. Não tem. Agora tem o último quadro que é você dar nota. Agora é o que as oito está falando. Agora o couro conta. Nota de 0 a 10? Você não vai embora daqui sem uma coluna. Nota de 0 a 10? Eu vou botar uma pessoa aí e tu dá uma nota de 0 a 10. Tá bom. Vamos lá. Bora, diretor. Marcelo Adnetso. Meu amigo, hein? Não, eu achei um cara inteligente. Trabalha na Globo, né, cara? Eita puto, cara. Eu vou dar 5 para ele, vai. 5 está bom. Está bom. Próximo. Aí, ó. Ah, 0. O que? Não, espera aí. Não, é 0. Mas o cara revolucionou a internet. Não, é 0. É 0. Não quer nem separar profissional de pessoa. É 0 para os dois. Seus filhos assistem? Não. O meu filho assiste o prêmio dele. O irmão dele, o Lucas, né? É. Mas o Lucas não se mete em política. Não, ele é só... Tranquilo. Tranquilo. Próximo. E o Douglas? Vou separar. Não tem como separar também, não. Pô, jogador, velho. Jogador daria 8 para ele, para jogador. Mas eu vou dar 6 para ele. Vou dar 6 para ele. Ficou chateado, né? Dele ter... Ficou muito. Próxima. Felipe Andreoli. Ixi, Maria. Eu vou dar 2. Pô, você está pondo só o cara que eu não gosto, velho. Não, mentira. Não, mentira. Só o Bolsonaro que você pôs que eu gosto. Próxima. Agora você vai gostar. Tenho certeza. 2 está bom. Próxima. Aí, Gabriel Monteiro. Você que gosta do Gabriel Monteiro. Eu gosto dele, eu gosto dele. É um cara... É um bom, um cara bom. Vou dar 8 para ele. Aí, está vendo? Pode só reclamar. Vai ver se o próximo. Eu gosto, mas acho que você gosta também. Galvão Bueno, olha aí. Mais um que você gosta. Pois é, mas trabalha na Globo, cara. Mas o que ele... E ele é contra o governo, cara. Ele é contra o governo. Será? É, ué. Será? Ela é meio esquerda, né? Meio canhota. Será? Será que não? Eu não sei, mas tenho dúvida. Eu vou dar profissional, tá? Tá, não. Profissional. Vou dar 7 para ele. Só 7 para o Galvão Narrador? É, 7. Pô, neteiro. Você é magoado com a Globo. Próxima. E a Globo, pronto, aí, ó. Zero, é zero. Essa é zero. É zero. Sem credibilidade nenhuma, é zero. Tá puto pra garalho. Não pelo que aconteceu comigo, Rica. Eu tô puto pelo que ela faz pela sociedade. Ela estraga. Em vez, ela tem um poder muito grande. Sempre teve de eleger quem que ela queria, quem que ela quisesse. Mas o que ela faz pra sociedade, ela é prejudicial. Entendeu? E ela tá detrupando muito. Ela tá enviesando muito a notícia. Tá muita coisa, muita coisa. Tem mais, diretor? Pra ele dar nota ou acabou? Luciano Huck, gosta dele? Cara, eu gostava dele. Até ele começar a falar mal do governo. Pô, mas você tá fechado com o Bolsonaro, hein? Puta que pariu. Mas você falou mal do Bolsonaro, tu não gosta mais. Não, porque ele... A intenção é a política dele, né? É, mas desistiu, né? Eu li o Dugado, porque se eu sou... Não, ele viu que não ia dar certo. Estragar essa carreira linda dele pra ser política. Sabe essa porra? Mas eu vou dar seis pra ele. Eu gosto dele também. Tem mais? Pela história dele. É um cara que tem uma história muito legal. E a Ludmilla? Eu não conheço nem essa mulher, mas... Ela canta, porra. É um sucesso, porra. Ludmilla, é hoje, é hoje. Ah, Ludmilla, cara. Tá bom. Seis também pra ela, pra ela não ficar chateada. Tem mais? Diego Maradona. Um exemplo pros seus filhos? É, pois é. Um exemplo pro seu família? Não, não é. Dois também pra ele. Pelo que jogava. É. E a Xuxa Menegal, você tá frustrado com ela? Também tô chateado. Você só põe gente que eu tô chateado, né? Não, para de mentir. Eu botei um monte de gente que você gosta aí, porra. É, você pôs dois e cinquenta que eu não gosto. Mas que é a ideia? Que é essa? Nota um pra ela, nota um. Tem mais? Acabou? A Xuxa... Acabou. Faço bem. A Xuxa pra nós era uma rainha e tal, né? Eu tenho uma dificuldade em ficar bravo com a Xuxa. Do caralho. Você tá entendendo? É porque você é mãe da época dela, né? Você é da época dos baixinhos. Você tem que entender. Eu tenho 43 anos. Caralho, eu vi a Xuxa sair da nave, viu? Porra, a Xuxa era... Porra, a namorada do Senna. A Xuxa era a minha heroína. De repente, a Xuxa fala um negócio pra todo mundo. Porra, a Xuxa tá errada. Eu falo... Eu também acho, mas eu não quero xingar ela. É, você é da sua geração. Porra, eu não vou xingar a Xuxa, porra. Não, eu não. Eu já peguei outra geração, já. Você é do que? Geração? O que era infantil quando era você? Cara, na época era Thundercats, né? He-Man. Thundercats. Aqueles Capitão Planeta. Amanhã eu assisti Thundercats e He-Man também. Aliás, eu trouxe o dublador do He-Man aqui, o Garcia Júnior. É? É. Cara, o dia que eu conheci ele... Caralho, fantástico. Eu conheci o Garcia, eu tava numa festa. Era um pagode que tinha lá na Barra. Sabe como é que é o Rio de Janeiro, né? Todo mundo conhece todo mundo no meio do nada, né? Então você tá sentado, tem artista, jogador, traficante. Tudo no meio da merda. Você não sabe quem é quem ali. Aí tu tá tendo um pagodinho lá, tal, não sei o que. Tá o Andrezinho do Molejo, o Conrado, a Luca, a Andréa Sorvetão, a Fontenelle e tal. Caralho, de repente um amigo meu, tipo, pô, o Conrado, vem aqui, quero que você conheça um cara. Eu falei, tá, claro. Ele falou assim, pô, esse aqui é o Garcia. Aí eu falei assim, tudo bem, Garcia, prazer, prazer. Ele falou, não, Garcia, fala com ele, tal, não sei o que. Ele, é, olá, Adam, eu vou me transformar. Eu, caralho! Aí ele, ah, não, desculpa, é que ele pediu pra eu. Eu falei, você é o Rio de Janeiro. Ele falou, é, eu faço o Rio de Janeiro. Falei, meu Deus do céu, você faz... Caralho, eu virei amigo dele no dia. Eu falei, não, cara, pelo amor de Deus, você é muito meu ídolo. Cara, é incrível isso. Caralho, o Rimei tava falando comigo, cara. Pô, quando ele manda áudio... Pô, ele manda áudio uns três vezes, esquece. Foda-se. Eu falei, caralho, o Rimei tá mandando áudio, porra, tá maluco? Ah! Cara, imagina, o cara era fã demais. É muito maneiro, eu vou mandar, eu vou falar pra ele te mandar áudio. Eu vou te repassar, é muito foda. Cara, é muito foda. É foda, você... Porque volta lá na tua... Você fala, mano, caralho! É foda. Maurício... E essas coisas que remetem à infância é foda, cara. Eu tenho isso com McDonald's. Eu tava falando aqui ontem com quem? Acho que com o Monarco ou com o Arthur, minha mãe, falei. Falei, McDonald's ou Burger King? Eu botei no outro. O cara falou assim, cara, o McDonald's, mas assim, eu não sei nem se é o lanche. É porque quando a gente era pequeno, ir no McDonald's... É verdade, cara, tu fica com essa porra no coração. Nostalgia total, né, cara? Nostalgia total. Tu fica com essa porra como se fosse um momento de prazer que você não quer tirar. Eu sou assim com o estádio de futebol. Falou pra mim, vamos no jogo? Pô, já vi meu avô, meu pai, eu quero ir. Quero ir. Não importa qual é o jogo, eu quero ir. Foda, né? Remete lá atrás, é fantástico. É foda. Olha, Maurício acaba de dizer que ele gosta quando remete lá atrás. Depois vem falar que o cara é uma foda. Mauricião, irmão. Obrigado por ter vindo. É um prazer estar aqui, cara. Prazer mesmo. E de novo, muito obrigado por tudo que você fez pela seleção. Eu sou muito fã, eu sou muito grato por todos os bons momentos que eu vivi aí. Com os amigos, com o meu pai, vendo vocês jogarem aí. A você e a todos da seleção lá. E tomara que acabe essa palhaçada e que o Brasil saiba separar o ídolo que você é, né? Das suas opiniões e que isso siga. Parabéns. Parabéns pelo seu trabalho aí. Obrigado. Apesar de você não acreditar em Deus, que Deus continue te abençoando, que você é um cara inteligentíssimo, né? E ajuda muita gente. Tá lá te vendo e que não entende muita coisa e você explica. Isso aí é muito importante o seu papel. Parabéns, irmão. Um abraço. Olha o tamanho do meu amigo, caralho. Tchau.